E aí galera, Alexandre Leps aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo de Monster Hunter Rise Meus amigos, o update 3.0 chegou, trouxe um novo final pro game E também um dos monstros mais lindos de Monster Hunter Rise O novo Elder Dragon, o dragão ancião Vaustrax do Lume Rubro Cuja armadura eu estou usando aqui Então nesse vídeo a gente vai fazer uma análise dessa armadura Eu vou mostrar pra vocês porque ela realmente tem skills muito interessantes E tem muitas armas agora no meta do 3.0 Muitas builds que estão utilizando essa armadura Então fiquem preparados que em breve eu vou trazer algumas pra vocês também Beleza? Espero que vocês gostem do vídeo Lembro que as nossas lives rolam lá no Twitch Se você quiser participar é só seguir LepsTV Tem os meus outros canais do Youtube também O link tem aí na descrição Assim como o nosso Discord Fiquei a vontade de se juntar aí conosco, beleza? Dito isso então meus amigos, bora pro vídeo Como vocês sabem, em Monster Hunter Rise recebemos uma variante do Vaustrax Ele é chamado de Lume Rubro Esse dragão ancião normalmente vive recluso na atmosfera superior Mas ele enlouqueceu com a sua própria energia desenfreada Fazendo com que ele atacasse qualquer coisa à sua vista Depois de avistar suas presas ele desce pisoteando Utilizando as suas lâminas que ficam nas asas Vários desses dragões foram avistados recentemente Então prepare-se para essa batalha Eles tem um nível de ameaça máximo 10 estrelas basicamente E aparecem atualmente em todos os mapas do jogo Ruínas do templo, ilhas gélidas, planície arenosa, céu inundado e cavernas de lava Como vocês podem ver A armadura dele é uma das mais lindas do jogo Com essa coloração prateada Puxada também para o vermelho, amarelo e laranja Muito linda mesmo, esse peitoral também Que lembra um pouco a cabeça dele, os olhos ali E as skills são muito interessantes É como se a gente se tornasse um dragão Porque a gente ganha uma skill chamada coração de dragão No seu nível máximo Exploração de fraqueza que é uma das skills mais importantes do jogo Também no nível 3 A skill ressuscitar no nível 3 Indignação no nível 3 Ela pode chegar até o nível 5 Tá bom? Eu vou mostrar para vocês na prática como isso funciona Mas antes deixa eu mostrar aqui O significado de cada skill A primeira skill e mais interessante É a coração de dragão Cada peça de armadura desse set Vai te conceder um nível E a cada nível essa skill fica mais interessante Ela vai do nível 1 até o nível 5 Quando você usa as 5 partes desse equipamento Ok? No nível 1 Ela é ativada a partir do momento que você tem 50% ou menos da sua vida Quando você atinge esse valor Você então contrai o flagelo de dragão O flagelo de dragão, para quem não sabe Ele faz com que qualquer dano elemental ou de status da sua arma Não seja mais efetivado Exceto o dano elemental de dragão Nessa skill, especialmente nela Todo o dano elemental Ou seja, de fogo, de água, de raio, de gelo Não vai ser mais contabilizado Porém, o dano de dragão continua valendo Beleza? Então a skill coração de dragão Tem essa exceção O dano elemental de dragão continua valendo E o dano de status Qualquer dano de status também É colocado em 0 E você tem aí Toda a sua resistência elemental colocada no 30 Isso no nível 1 E aí a skill vai progredindo Até o nível 5 Que é o mais interessante E ela já te dá uma vantagem Porque agora você não precisa estar com 50% ou menos da vida Basta que você tenha 80% ou menos da vida E aqui ele vai definir a sua resistência elemental em 50 E você ganhará mais 10% do atributo ataque É como se fosse uma versão mais amigável da habilidade heroísmo Heroísmo você ganha muito de ataque Muito de defesa Quando você tem 35% da sua vida É realmente um ato de heroísmo Você ficar lutando ali contra um monstro Sempre com 35% da sua vida Aqui é algo similar Só que você vai ganhar 10% de ataque Só que com um HP muito mais generoso 80% da sua vida E vai ter aí As suas defesas elementais colocadas em 50 Então pra uma luta Em que o monstro causa muito dano elemental Você vai estar muito resistente Essa é uma skill bastante interessante E ela pode combar também Com build de dano de dragão Em especial aí As armas do Vostrax Que a gente pode fazer um outro vídeo depois Trazendo, falando um pouco mais Que ela tem uma skill que buffa ainda mais os danos de dragão Beleza? A segunda skill Exploração de fraqueza Uma das skills mais importantes do game Ela já traz aí O nível 3 O nível máximo dessa skill Beleza? E no nível 3 Você ganha 50% de afinidade Sempre que acerta Os pontos fracos do monstro Muito bom Vocês vão ver Depois a gente vai falar das peças de armadura Ela já dá uma nova opção Para o meta do jogo Uma parte especial Que traz dois níveis Exploração de fraqueza Muito bom O 7 Traz ainda a skill Ressuscitar no seu nível máximo Essa skill é interessante Para algumas batalhas aí Onde o monstro Te dá algum status Basicamente Você vai ter Essa skill ativada Então quando você tomar Um poison da vida Paralisia Atordoamento Coisa do tipo Você já vai ter Mais 20 de ataque Somado ao seu atributo Eu vou mostrar para vocês Isso na prática Temos também A skill de indignação No nível 3 Que aumenta Mais 15 No nosso atributo De ataque Quando ela está ativa Basicamente Ela é ativada Sempre que você tem Uma parte Da sua barra de vida Recuperável Vocês vão ver Ela ali Com uma barra vermelha Quando essa barra vermelha Está ativa A sua vida Vai voltando Bem aos pouquinhos Enquanto existir Essa barra vermelha Ativa Você vai ter Essa skill ativada Aumentando aqui No nível 1 Mais 5 Nível 2 Mais 10 De ataque Nível 3 Mais 15 No nível 4 Mais 20 E no nível 5 Mais 25 Esses são os nossos atributos Antes de começar a batalha Então estamos com 195 De ataque As resistências Em menos 7 Fogo, água, raio, gelo E dragão está com 18 Ok? Primeira coisa Antes de tomar dano Vamos tomar um dano De status Que é o dano de veneno Aí vocês vão poder Ver a skill Ressuscitar Sendo ativada Bem como a skill De indignação A skill ressuscitar Vai nos dar Mais 20 De ataque A skill indignação Vai nos dar Mais 15 Então estávamos com 195 Pulou aí Mais 15 Mais 20 35 Dá exatamente Os 230 E agora Como a gente passou Do limiar de 80% de vida Teve o aumento Também Da skill do 7 Que é a skill de dragão Coração de dragão Subindo nosso ataque Para 248 Tá vendo? Como a nossa vida Tem aquela barra vermelha Ali que é A parte recuperável Que ativa a indignação Ela vai recuperando Normalmente Então Quando recuperou Um ponto Que subiu Ali dos 80% Passou dos 80% A gente perdeu O ataque Novamente Estamos agora Apenas Com a skill De indignação Ativada Por conta Dessa parte Recuperável Para ativar Novamente Ressuscitar Vamos precisar Tomar um dano Um dano De status Novamente Então Vamos aguardar Vou pegar aqui O dano De veneno Novamente Para vocês Verem ela Sendo ativada De forma Imediata Então já foi Para 230 Indignação E ressuscitar Indignação Pelo dano Vermelho Ressuscitar Pelo dano Envenenamento A gente perdeu O envenenamento Fica só Com a parte Da indignação Basicamente Essa é a ideia E sempre Tentar lutar Com 80% Da vida Para menos Para você Conseguir manter O seu atributo De ataque Maximizado Tá bom Lembrando que Você pode usar Ainda Grande força A pílula Também Mega demoníaca Para conseguir Elevar um pouco Mais ainda O atributo Então basicamente É assim O funcionamento Da nossa armadura Agora mostrando As partes Da armadura Basicamente O capacete Tem um slot Nível 2 E um slot Nível 1 Um nível De coração De dragão E um nível De exploração De fraqueza Uma opção Aí também Para quando A gente precisar Da skill Exploração De fraqueza Tinha A parte Do zinogre Mas essa aqui Com slot Nível 2 Já se torna Mais interessante O peitoral Tem um slot Nível 3 E um slot Nível 1 Um nível De coração De dragão E dois níveis Da skill Ressuscitar O braço Para mim É uma das melhores Partes Também Porque já vem Dois níveis De exploração De fraqueza Um nível De coração De dragão E ainda Vem um nível Também De Engaste Nível 2 Então Essa aqui Está sendo a mais Utilizada Agora Para substituição Em algumas Builds Meta Essa parte Aqui se encaixa Muito bem Boa parte Dos sets A cintura Vem um slot Nível 2 Um nível De coração De dragão Um nível De ressuscitar Dois níveis De indignação E por fim As pernas Vem com um nível De coração De dragão Um nível De indignação E um slot Nível 3 E um slot Nível 1 Então é um set Bacana No geral No geral Você vê Que ele tem Pelo menos Um engaste De nível 2 Em cada parte Da armadura Tendo duas partes Com exploração De fraqueza Que já cabem Em muitos sets Tá bom Mas Ele tem sido Utilizado De maneira geral Todas as partes Da armadura Para você poder Utilizar A skill Do coração De dragão Basicamente Que a gente Já explicou Tá bom Eu vou trazer Para vocês Depois Umas builds Já utilizando As skills Desse set Tem algumas builds Agora que são meta Utilizando esse set Então esse foi O nosso vídeo Meus amigos Eu espero Que vocês tenham gostado Não esqueçam De deixar a avaliação Seja o like Ou o dislike Um comentário Também Você vai estar ajudando Na entrega desse vídeo Para mais pessoas Deixa aí o seu comentário Sobre o que você achou Da armadura Do Vowstrak Da ativação Das skills Também Se você puder Compartilhar Você vai ajudar Demais Se quiser apoiar o canal Tem a opção De ser membro Ou mesmo Sub lá na Twitch Então eu vou ficando Por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui Amém 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 What does Tudo